Legendas por TIAGO ANDERSON 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 foi só o Gans lá dentro aí ele conseguiu agora e lá pra fora o Gans descobriu o mundo agora eu vou colocar pro Tio Chico e não toca a campainha não eu digo pra ele e falo que to aqui fora isso eu acho mais estranho é mais fácil ligar do que tocar a campainha isso tem 40% bem rápido ai morri eles vão ter uber mas não vão ganhar ok mano deixa eu avisar que eles vão ter uber é bom é bom saber ai ai daqui de piloto eu não sei como eu ganhei em vida mas nossa é isso fica nas costas pro Spike e vai dar certo hummm cadê todos aqueles TP que tinha mano um milhão eles tem uber cuidado uber ai acabou meu gato não acabou não fez nada do uber dele porque eu avisei mentira eu vi eu fui lá no leite spy vai tem spy elo já to vendo pode spy ta indo pra base dele tava de sniper aqui em cima da minha center morri eu acho eu não to fazendo nada tipo se ta olhando eu quero dar um backstab a center sempre safada velho hummm saio mesmo ta no video matei o capitão uret a gente vai ganhar os cara não fez um ponto velho os cara deve ta tudo a ui na base acho do jeito que ta é 14 pessoas o aleijo mito a galera não perdão não mano eles caem eles caem matando literalmente então vai coberto sempre mas passar pra Center oh shit minha center você não leva tenho uma carro nossa gaúcha que porra de nome isso não não eu não tenho todo grave eu não quero dizer asdora hummm Vem cagando, eu vou te mostrar um truque. Não, não quero. Venha. Aqui, ó. Vou te mostrar um truque. Vem cair, Alon. Olha pra trás. Olha pra trás. Where the fuck are you? Ah. Meu Deus, ele está voando. Oh, você não pode voar. Olha meu torso. Está pela metade. Isso é um bug agora. Toda vez que você vai no Spy pela metade, quer dizer que ele está de DR. Realmente? Olha o que acontece quando eu morro. Meu torso fica inteiro. A gente pode pagar a diferença dos TORs. Nossa, pode crer. Sai fora, cara. Você joga de Minisim. Alguém gosta de Lagerize. Ah, ele está com o D.O.S. também. Agora que eu vi o Shima está com o D.O.S. Está tudo esticado aqui, ó. Cuidado. A porta está esticada. Eu vou matar o D.O.S. Acho que eu refleti. O Demon Mulher. Não, tem na parede. Não, o Engenheiro destruiu com a curto-circuito. É, não sei porque eu voltei aqui. Empurra. Isso, empurra. Tomou um H.S. na cara. Tem um Spy na montanha. Eita, pera. Cadê a Sentry, mano? Ah, estou vendo. Vocês querem que eu sapo? Vou sapar. Não, deixa ela lá, velho. Eu quero levar a carrinha. Can I? Blocks? Não grime se você sapar ela. Olha atrás aí que olha a frente, pô. Não, eu sapei, mas ele tirou o Saper. Eu sapo de novo? Hum. Não. Vou sapar. Ah, o Spy atrás, acho. Ah, o Demon matou. Vamos avançar aqui, Alonso. Está de quem? Estou de Pyro. Avança aqui. Está apagando fogo ali. Faz uma pressãozinha neles ali, ó. Vou quebrar os baratos. Ah, está... Nossa, está ali, velho. Está onde? Lá em cima? Está no meio do porra ali. Já quebrou, já. Caiu a Sentry. Run, time, run. Ah, você vai em festa e crítico no meio do seu mundo. Aquele lugar especial. Tá, estou sem vida. É, no Kokoro. Sem vida. Vou por cima aqui. Vai dar o médico. Ok, né? Mata, 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 mata. Burrrr. Vamos rushar, velho. Vamos, vamos, vamos. Uns 300 nega ali. Ah, mas eu vou morrer mesmo? Não. Run guns. Vamos correr. Agora estou colocando fogo em tudo aqui. Ah, eu posso ver. Bom. Eles correram tudo. Eles tem Uber. Eles voltaram. Continua avançando, continua. Vai empurrando, vai empurrando que a gente vai avançando aqui. Quer que eu empurra o Uber aí? Eu saio do carrinho. O Zobby está avançando com tudo ali, segurando. Eu vou levar o carrinho. Eu levo o carrinho aqui que eu vou... Se eles soltarem o Uber aqui, eu... Vixe, pá, chines para trás. Vamos. Vamos. Vamos pegar esse. É assim que se leva um carrinho. Como um Lorde. Estilo. Keep going, keep going. Ai, acabou. Quando eu peguei, eu morri. Eu estava levando um carrinho como um Lorde e levei um crítico. Um Lorde e um Morre de Crítico. Nossa, falando em Lorde, mano. Estou assistindo aquela série do Sherlock. Alguém já assistiu? Olá. Estou assistindo o Punch? Ahn... Série Sherlock da BBC? É. Eu assisti. Estou esperando sair a outra parte da temporada. Eu também. Não me conta. Estou assistindo a terceira. Mas ainda no Sherlock morre. A terceira eu já assisti. Estou assistindo, quer dizer. Ah, tá. Eu não lembro já. Ele morre. Mentira, não morre. Não, não morre não. Não sei. Lógico que vocês acham que eu vou matar o Sherlock. Eu mataram já, na verdade. Eu não, né? Foi os outros. Eu gostei da série. A única coisa ruim é que o episódio dura uma hora e meia, né? Ah, não é? Puta, tem uma síntria ali. Vai, não, 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 não. É, na verdade, não foi os outros. Se você pular me avisa que eu sapo. Você vai conseguir? Lógico. Tem que ser três pessoas. Vai lá então. Pode sapar. Pode sapar. Vai, não, não, não. Sapo ou não, Lesk? Vocês vão pular? Preciso do médico junto. Eu morri. Vamos pular lá no centro, Lógico. Esse pai vai sapar. Tem que porrar o carrinho. Vamo lá. Vamo lá. Puta que parinha. Sai daqui, Demo. Dá pra sapar a lagança. Pula red. Sai, Demo. Sai, Demo. Vou sapar. Ué, cadê a centro? Eu não sei. Ué. Vou sapar. Ué. Ah, o cara me matou de crítico. Avançaram aqui, velho. Não tem centro, mano. Não tem mais centro agora, Lógico. Ela sumiu. Acho que ele avançou. Ele avançou centro, não avançou? Não. Não. Avançou. Tá no telhado? Tá no telhado. E tem outro embaixo também. O problema é o sniper ali, ó. Já quebrou, já. Tem um embaixo. E aí, eles tão fazendo outra ali. Olha aí, nigga. Tem uma centro na direita aqui, velho. Eu tô ouvindo. À esquerda. À esquerda. À direita? À direita? Onde que é? Tem um... Legereiro voltar a bater dentro. Tem um soldier aqui, velho. Tá level 2, ela lá. Como, velho? Eles ficam esperando aí. Vai dançar essa barra. Onde que ela tá? Embaixo ali. Não? 11, 11, 11. Não, eu morri. Tem 11. Morri 11. Tem 11 assistências e uma destruição. Eu tô escondida aqui, velho. Ah, porque eu vi ela. Quando vocês quiserem eu saco. Ai, caralho, velho. Como não? Como é que esse cara me viu? É... Onde que tá ali? Se vocês forem avançar... Tá... Na rampa. Ah, tá no... Nos trilhos ali? É. Alright. Já sapei, já. É, destrói a água. É... Quebrou, quebrou, quebrou. Vai, vem, vem. Vamos no carrinho, vem. Anda. Acompanha. Caralho, mas toda vez que eu tô conversando no carrinho eu tô morrendo, velho. Então, eu sei. Ah, Brotão Heavy ali agora com o médio. Vou sair aqui, vou entrar de... Já matou o médio. Eles não tem Uber ainda, é. Vou matar o Inji. Isso. Eu vi quando eu pulo um dockjump. Olha. Que bosta. Vou matar ele. Oh, droga. Nossa, quanta gente, velho. Morri. Nossa. Tem um Uber sofrido. Tem um Uber sofrido. Oh, back. Oh, fucking back. Por quê? Cheio de nega avançando agora aqui. Esses demo não deixa avançar, velho. Isso irrita demais. Uber. Olha lá. Olha o Guns. Tem um cara lá em cima. Eu vi. Cheio de lá, o cara. O bicho vindo, moleque. Oh, moleque. Corre. Gança a Sentry. Ah, pô. Cadê ela? Pô, soltou o Uber, mano. Não tá caindo, velho. Tem um Inji acertando ela. O que a gente tá caindo? Pronto. Agora não dá, velho. Vai que tá empurrando. Uber todo foi pra cima da Sentry. Shit happening. Os médicos, eles vão ter Uber. Deixa eu sair dessa porra. Tem que ficar sempre no carrinho, velho. Sempre, 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 sempre. Oh, my God. Acho que me viram. Não, não me viram. Eles vão ter Uber. Eles têm Uber. É, eu vi. É crítico. Os garotos estão esperando o TP, velho. Esse cara é muito cocô. É, eu vi, velho. Esse cara é muito cocô. Ah, o Reptano também não quer morrer, não. Hummm. Um Inji lá em cima. Ele esticou a parede toda, então tá. Aqui na direita. aqui ó. Qual é o Sonic que tava nas costas? Agora não tá mais, não tem. Não tem. Ah, deixa eu morrer pra ele, velho. Não. Não posso nem encostar aqui que eu tô morrendo. Que diabos ele estaria de vacinadora, velho? Eles tem ober. Eles vão ruxar, vão quebrar tudo aqui. Ela vai vir com o Heavy, ó. Ela, ele, sei lá. Ela? É, é uma mina aqui Heavy, não é? Eu acho que é. A possibilidade é quase zero, né? Preciso dropar o Heavy dela. Eles estão de Uber Charge, esse é o pior. Ah, foi dropado já, lol. Sai daí, o Sud, cara. Vai, Sud, vai pra cima. Ele se auto-morreu. Vai, munição, spawn. Matei o Heavy. É, vai tá foda pra conseguir ganhar isso aqui, viu? Vai, Ed, vai, vai. Vai, mano. Ele mudou na volta. Ah, o nego põe uma saída aqui, velho. Eu não tô vendo o Sentry, não. Eu não vou ficar aqui no Respa, não. É o Mini Sentry. Nossa, o Med dropou, velho. Mini Sentry down. Eu tô vendo o Médico deles. São só de Mini Sentry, hein, velho. Ah, vou morrer de bobeira, vocês recebem. Pessoal Demon. Mano, que saída, mano. Vai tomar no cu. Vamo, 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 vamo. Morrer. Não dá. Ah, daqui é uma saída, logo. O cara construiu o contrário. Pessoal Demon. Cara, eu vi a quebra da bosta ali. Ligaram o Uber? Não. Eu, velho, vou sair andando e matando, já que todo mundo vai ganhar mesmo. Deixa eu encostar aqui no quadro pra ele não voltar. Nossa, 3, 4 negros mijados. O medo vai dropar. Vou morrer se eu ficar aqui. Perdi minha faca. Ela apertou o G. Não. Não dei taunt. Me ajudou o Uber, velho. E criticou ainda. Picadas. Eu até apelaria se tivesse tempo ainda. Um minuto. Então. A gente se narra. Se narra, não olhe. Na moral, pensa num heavy hit antes. Outro heavy. Ah. Outro dois. Três. Aí o crítico. Droga. Tô aqui em real. Não, pelo menos um TP deles tá funcionando. Caralho. 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 Como que eu morri, mano? Isso é muito escroto. Sua senhora. Ah, caralho. Ah, caralho. Caralho. O que tiver pra me sapar, eu sapo. Se você for lá, né? Auto suicídio. Ah. Isso já acerta. Beleza. Eu fui na cadeira. Eu vou me... Eu fui na cadeira. Já volto. Ai, tem esse briga de saque. É isso aí, galera. Gravamos aqui mais um vídeo de TF2. Fizemos uma vitória e perdemos agora. É isso aí então. Valeu. Falou. Falou.